As vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico ali sonhando acordado Juntando o antes, o agora e o depois Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Me sentindo muito sozinho Danço, não quero ser o seu dono É que um carinho as vezes faz bem Eu tenho meus desejos e planos secretos Só abro pra você mais ninguém E você me esquece e some E se eu me endereçar por alguém Se ela de repente me ganha Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só Só quer da boca pra fora Ou você me engana Ou não está madura Quero ver Onde está você agora? É que um carinho as vezes faz bem Eu tenho meus desejos Eu tenho meus desejos e planos secretos Só abro pra você Só abro pra você mais ninguém E você me esquece e me esquece E se eu me esquece e some E se eu me endereçar por alguém Se ela de repente me ganha Se ela de repente me ganha A gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só quer da boca pra fora Ou você me engana Ou você me engana Ou não está madura 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 Onde está você agora? Quando a gente consenta que a gente está me livre Fala que me ama só, que é da boca pra fora Onde está você agora? Onde está você agora? Onde está você agora? Quando a gente ama, é claro que a gente cura Fala que me ama só, que é da boca pra fora Onde está você agora? Onde está você agora? Onde está você agora? E sem parece pouco pra você Mais de um milhão de corações eu quero um E o seu é o bastante pra eu viver Deixa eu te levar pra ver as flores Colorir nosso jardim de amor Enquanto o céu vai misturando as cores A gente ama até o sol se pôr É você, só você Que sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz O meu desejo é desejar você É você, só você Que sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz O meu desejo é desejar você Deixa eu te levar pra ver as flores Deixa eu te levar pra ver as flores Colorir nosso jardim de amor Enquanto o céu vai misturando as cores Enquanto o céu vai misturando as cores A gente ama até o sol se pôr É você, só você Que sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz O meu desejo é desejar você É você, só você Que sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz O meu desejo é desejar você É desejar você É desejar você É desejar você Avião sem asa Fogueira sem brasa Sou eu assim sem você Futebol sem bola Piu-piu sem frajola Sou eu assim sem você Por que é que tem que ser assim Se o meu desejo não tem fim Eu te quero a todo instante Nem mil autofalantes Vão poder falar por mim Eu não existo longe de você A solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Tô louco pra te ver chegar Louco pra te ter nas mãos Deitar no seu abraço Retomar o pedaço Que falta no meu coração Eu não existo longe de você A solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Living is without you, without you I can't live I can't live I can't live anymore Amor sem beijinho Bochecha sem caldinho Sou eu assim sem você Você é assim um sonho pra mim E quando eu não te vejo Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Teu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta A gente dança A gente não se cansa De ser criança A gente brinca Na nossa velha infância Seus olhos Meu plan Me guiam Dentro da escuridão Seus pés Me abrem o caminho Eu sigo E nunca me sinto só Você é assim Um sonho pra mim Quero te encher Quero te encher De beijos Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Teu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta A gente dança A gente não se cansa De ser criança A gente brinca Na nossa velha infância Seus olhos Seus olhos Meu parão Me guiam Dentro da escuridão Seus pés Me abrem o caminho Eu sigo E nunca me sinto só Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim 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 Um sonho pra mim Você é assim Um sonho pra mim Um sonho pra mim Um sonho pra mim Eu penso em você, desde o amanhecer, até quando eu me deito, eu gosto de você, eu gosto de ficar com você, meu riso é tão feliz contigo, o meu melhor amigo é o meu amor. Eu penso em você, meu amor. Eu penso em você, meu amor. A verdade foi tu que me deu, salvando minha alma da vida, sorrindo e fazendo meu eu. Se queres partir, ir embora, me olha da onde estiver, que eu vou te mostrar que eu tô pronta. Me colha, madura do pé. Salve, salve essa nega que a Xela tem, te carrego no colo e te dou minha mão. Minha vida depende só do teu encanto, se lá pode ir tranquila, teu rebanho tá pronto. Teu olho que brilha e não para, tuas mãos de fazer tudo e até. A vida que chamo de minha neguinha, te encontro na fé. Me mostro um caminho agora, um jeito de estar sem você. Você, o apego não quer ir embora, te acho, ele tem que querer. Oh, meu pai do céu, limpe tudo aí. Vai chegar a rainha precisando dormir. Quando ela chegar, tu me faça um favor. Dê um bando a ela que ela me pense aonde eu for. O fardo pesado que levas, deságua na força que tens. Teu lar é no reino divino, limpinho, cheirando alegria. O fardo pesado que tens. Era uma vez, o dia que todo dia era bom. Delicioso gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão. Dava pra ser herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão. E acabava tudo em lanche, um banho quente e talvez um arranhão. Dava pra ver a ingenuidade, a inocência cantando no tom. Milhões de mudos e universos tão reais quanto a nossa imaginação. Bastava um colo, um carinho, remédio, era beijo e proteção. Tudo voltava a ser novo no outro dia sem muita preocupação. É que a gente quer crescer e quando cresce quer voltar do início. Porque o joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Dá pra viver. Mesmo depois de descobrir que um coração partido. o mundo ficou mal. É só não permitir que a maldade do mundo te pareça normal. Pra não perder a magia de acreditar na felicidade real. Entender que ela mora no caminho e não no final. É que a gente quer crescer e quando cresce quer voltar do início. Porque o joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Era uma vez. Era uma vez. É só isso. Tudo bem. Não tem mais jeito. Acabou. Boa sorte, não tenho o que dizer. São só palavras. E o que eu sinto, não mudará. Tudo que quer me dar. É demais, é pesado Não há paz, tudo que quer de mim Irreais, expectativas desleais That's it, there's no way It's over, good luck I have nothing else to say It's only worse What I feel won't change Tudo que quer me dar É demais, é pesado Não há paz, tudo que quer de mim Irreais, expectativas desleais Mesmo se segure, quero que se cure Dessa pessoa que o aconselha Aonde se encontro Veja por esse ponto Há tantas pessoas especiais Now even if you hold yourself I want you To get killed from this person that advises you There is a disconnection Save from this point of view There are so many special people in the world So many special people in the world In the world All he wants All he wants Desencontro Veja por esse ponto Há tantas pessoas especiais Depois de sonhar tantos anos De fazer tantos planos De um futuro pra nós Depois de tantos desenganos Nós nos abandonamos Como tantos casais Quero que você seja feliz E de ser feliz também Depois de varar madrugada Esperando por nada De arrastar De arrastar-me no chão Em vão Tu viraste em minhas costas Não me deu as respostas Que eu preciso escutar Quero que você seja melhor E de ser melhor E de ser melhor Também Nós dois Já tivemos momentos Mas passou o nosso tempo Não podemos negar Foi bom Nós fizemos história Nós fizemos história Pra ficar na memória E nos acompanhar Quero que você viva sem mim Eu vou conseguir também Depois De aceitarmos os fatos Vou trocar seus retratos Pelos de um outro alguém Meu bem Vamos ter liberdade Para amar a vontade Para amar a vontade Sem trair mais ninguém Quero que você seja feliz Vem de ser feliz Vem de ser feliz Também Depois Depois Encontrei descanso em você Me arquitetei Me desmontei Enxerguei Enxerguei Verdade em você Me encaixei Verdade eu dei Fui inteira E só pra você Eu confiei Nem despertei Silenciei Meus olhos Por você Me atirei Precipitei Agora 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 Eu quero ir Pra me reconhecer De volta Pra me reaprender E me aprender de novo Quero não desmanchar Com teu sorriso bobo Quero me refazer Quero me refazer Longe de você Fiz de mim descanso pra você Te decorei Te precisei Tanto que esqueci Tanto que esqueci De me querer Testemunhei O fim Do que era Agora Agora Eu quero ir Pra me reconhecer De volta Pra me reaprender E me aprender de novo Quero não desmanchar Com teu sorriso bobo Quero me refazer Eu que sempre quis acreditar Que sempre Acreditei Que tudo volta Nem me perguntei Como voltar Nem porquê Agora Eu quero ir Quero ir Agora Eu quero ir Pra me reconhecer De volta Pra me reaprender Pra me reaprender E me aprender de novo Quero não desmanchar Com teu sorriso bobo Quero não desmanchar Com teu sorriso bobo Quero não desmanchar Quero não desmanchar Quero não desmanchar Quero me refazer Longe de você E agora o que eu vou fazer Se seus lábios ainda estão molhando as lágrimas E as lágrimas não secaram com o sol que fez E agora como eu posso te esquecer Se teu cheiro ainda está no travesseiro Teu cabelo está enrolado no meu peito Espero que o tempo passe Espero que a semana acabe Pra que eu possa te ver de novo Espero que o tempo voe Para que você retorne Pra que eu possa te abraçar Te beijar de novo E agora como eu passo sem você Se teu nome está gravado no meu braço como um céu Nossos nomes que tem um N como um elo E agora como eu posso te perder Se teu corpo ainda guarda o meu prazer E o meu corpo está moldado com o teu Espero que o tempo passe Espero que a semana acabe Pra que eu possa te ver de novo Espero que o tempo voe Para que você retorne Para que eu possa te abraçar Te beijar de novo Espero que o tempo passe Espero que o tempo passe Espero que a semana acabe Pra que eu possa te ver de novo Espero que o tempo volve Para que você retorne Pra que eu possa te abraçar Te beijar de novo 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 A gente inventa a nossa vida E a vida é boa com você Eu quero partilhar Eu quero partilhar A vida é boa com você Eu quero partilhar Eu quero partilhar A vida é boa com você Eu quero partilhar A vida é boa com você Eu quero partilhar Eu quero partilhar A vida é boa com você Agora eu era o herói E meu cavalo só falava inglês A noiva do cowboy Era você além das outras três Eu enfrentava os batalhões Os alemães e seus canhões Guardava o meu bandoque E ensaiava o rock Para as matinéis Agora eu era o rei Era o bedel E era também juiz E pela minha lei A gente era obrigado A ser feliz Pois você Foi a princesa Que eu fiz coroar E era tão linda De se admirar Que andava nua Pelo meu país Não, não fuja não Finja que agora Eu era o seu brinquedo Eu era o seu pião O seu bicho preferido Sim, me dê a mão A gente agora A gente agora Já não tinha medo No tempo da maldade Acho que a gente Nem tinha nascido Agora era fatal Que o faz de conta Terminasse assim Pra lá deste quintal Era uma noite Que não tem mais fim Pois você Sumiu do mundo Sem me avisar E agora eu era um louco A perguntar O que que a vida Vai fazer de mim Eu era um louco Eu era um louco Que não tem mais Eu era um louco Eu era um louco Eu era um louco подходido O sol, vê se não esquece e me ilumina Preciso de você aqui O sol, vê se enriquece a minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem, tudo fica bem mais Tranquilo, tranquilo Que seja assim, amém O brilho é o meu abrigo Meu abrigo E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai O sol, vê se não esquece e me ilumina Preciso de você aqui O sol, vê se enriquece a minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem, tudo fica bem Mais tranquilo Tranquilo, oh, tranquilo Que seja assim, amém O seu brilho é o meu abrigo Meu abrigo Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai 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 Juan Murillo Quando chegou nem pretensão tu tinha Só me chamou pra dançar um forró Na imensidão dos teus cabelos negros Eu vi meu corpo no teu dando um nó Me desatei no teu abraço quente E no teu olho meu olhar ficou E mar e juma levou a gente Pra onde Deus quiser contigo eu vou Pode-se achegar Já era a hora, tome teu lugar O que eu mais quero é tua companhia Agora sei o que antes não sabia Que o bom da vida é dividir o dia E degustar a dor e a alegria Se tem razão já não é comigo Se tem razão já não é comigo Se for amor eu faço com teu ser Se for ternura só nós dois juntinhos Agarradinho forró com você Eu gosto tanto desse doce lado O lado que tu me faz entender Se Deus no céu me permitiu amor Eu que não posso mais Eu que não posso mais dele correr Vem beijar 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 meu coração Pode-se achegar Já era a hora, tome teu lugar O que eu mais quero é tua companhia Agora sei o que antes não sabia Que o bom da vida é dividir o dia E degustar a dor e a alegria Hoje eu vou sair Só um short de autoestima e meio copo de amor próprio Eu bebi Pra me divertir E você aí Teu sorriso e tua paz de paraíso caem Vem bem com meu olhar Todo mundo sorrindo e cantando corações Do mesmo beat Você e eu dançam A melhor canção É o nosso fit Eu fiz Você é isso Oh 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 Só desejo pra nós a imensidão Quando apagar a luz do céu A gente junta a luz que mora em cada um E acende a multidão Todo mundo sorrindo e cantando Corações no mesmo beat Você e eu dançando a nossa canção Todo mundo sorrindo e cantando Corações no mesmo beat Você e eu dançando a melhor canção É o nosso beat Eu fiz você Eu fiz você Eu fiz você R Há um vilarejo ali Onde areja um vento bom Na varanda quem descansa Vê o horizonte deitar no chão Pra acalmar o coração Lá o mundo tem razão Terra de heróis Lares de mãe Paraíso se mudou para lá Por cima das casas Cal Frutas em qualquer quintal Frutas em qualquer quintal Peitos partos Filhos fortes Sonho semeando O mundo real Toda gente cabe lá Palestina, Shangri-la Vindar e voa Vindar e voa Vindar e voa Lá o tempo espera Lá é primavera Portas e janelas Portas e janelas Ficam sempre abertas Sorte entrar em todas as mesas Com flores enfeitando Os caminhos Os vestidos Os destinos E essa canção Tem um verdadeiro amor Para quando você for Há um vilarejo ali Onde areja um vento Bom na varanda Quem descansa Vê o horizonte Deitar no chão Pra acalmar o coração Lá o mundo tem razão Terra de heróis Lares de mãe Paraíso se mudou para lá Por cima das casas Cal Frutas em qualquer quintal Peitos partos Filhos fortes Sonho semeando O mundo real Toda gente cabe lá Palestina Shangri-La Vindar e voa Vindar e voa Vindar e voa Lá o tempo espera Lá é primavera Portas e janelas Ficam sempre abertas Pra sorte entrar em todas as mesas Mas pão Flores enfeitando Os caminhos Os vestidos Os destinos E essa canção Tem um verdadeiro amor Para quando você for Vindar e voa 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 Cresça Independente do que aconteça Eu não quero que você esqueça Eu gosto muito de você Chego Sinto o gosto do teu beijo É muito mais do que desejo Me dá vontade de ficar Seu olhar é forte como a água do mar Vem me dar algum sentido pra viver Encantar a noite Quero ser feliz também Navegar nas águas do seu mar Desejar para tudo o que vem Flores, brancas, paz e irmãs já Cresça Independente do que aconteça Eu não quero que você esqueça Eu gosto muito de você Chego Sinto o gosto do teu beijo É muito mais do que desejo Me dá vontade de ficar Seu olhar é forte como a água do mar Vem me dar Vem me dar algum sentido pra viver Encantar a noite Encantar a noite Quero ser feliz também Navegar nas águas do seu mar Desejar para tudo o que vem Desejar para tudo o que vem Flores brancas, paz e emanjar Desculpa, estou um pouco atrasado Mas espero que ainda dê tempo De dizer que andei errado E eu entendo As suas queixas tão justificáveis E a falta que eu fiz nessa semana Coisas que pareceriam óbvias Até pra uma criança Por onde andei Enquanto você me procurava Será que eu sei Que você é mesmo Tudo aquilo que me faltava Amor, eu sinto a sua falta E a falta é morte da esperança Como um dia em que roubaram o seu carro Deixou numa lembrança Que a vida é mesmo coisa muito frágil Uma bobagem, uma elevança Diante da eternidade Do amor De quem se ama Por onde andei Enquanto você me procurava E o que eu te dei Foi muito pouco, quase nada É que eu deixei Algumas roupas penduradas Será que eu sei Que você é mesmo Tudo aquilo que me falta Amor, eu sinto a sua falta A falta é morte da esperança Como um dia em que roubaram o seu carro Deixou uma lembrança Que a vida é mesmo coisa muito frágil Uma bobagem, uma irrelevância Diante da eternidade Do amor De quem se ama Por onde andei Enquanto você me procurava E o que eu te dei Foi muito pouco, quase nada É que eu deixei Algumas roupas penduradas Será que eu sei Que você é mesmo Tudo aquilo que me falta Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Você terminou com ele Tá chorando Quer água pro açúcar Oh, meu amor E se eu te contar Que a água acabou E o açúcar que tem é só O meu amor Que coincidência, oh Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amar Um no outro e dá um nó Eu sei que você quer desistir Mas tem uma opção melhor Antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Se não serve, você joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes de desistir do amor Prova um beijo meu Você terminou com ele Tá chorando Quer água com açúcar, oh O meu amor O meu amor E se eu te contar que a água acabou E o açúcar que tem é só O meu amor De coincidência, oh Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amar Um no outro e dá um nó Se você quer desistir Mas tem uma opção melhor Antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Se não serve, você joga fora Agora vai embora e diz que não deu Não deu Mas antes de desistir do amor Um beijo meu Tenta o meu por favor 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 Linda, só você me fascina Te desejo muito além do prazer Vista seu futuro em meu corpo E me ama como eu amo você Vem, fazer de feite o que mais ninguém faz Faz parte de mim é, invente outra vez Vem, conquistar meu mundo, dividir o que é seu E um beijo de amor em duas horas Só eu e você Linda, conte a mim seus segredos Pros meus sonhos, diga quem é você Vista seu futuro em meu corpo E me ama como eu amo você Vem, faz de feite o que mais ninguém faz Faz parte de mim é, invente outra vez Vem, conquistar meu mundo, dividir o que é seu E um beijo de amor em duas horas Só eu e você Vem, faz de feite o que mais ninguém faz Faz parte de mim é, invente outra vez Vem, conquistar meu mundo, dividir o que é seu E um beijo de amor em duas horas Vem, faz de feite o que mais ninguém faz Só eu e você Linda, conte a mim seus segredos E me ama como eu amo você Eu amo você Eu quero te voltar Eu que não sei pedir nada Meu caminho é meio perdido Mas que perder seja o melhor destino Agora não vou mais mudar Minha procura por si só Já era o que eu queria achar Quando você chama meu nome Eu que também não sei aonde estou Pra mim que tudo era saudade Agora seja lá o que for Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostrar a rua Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostrar a rua Oh, 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 oh Meu caminho é meio perdido Mas que perder seja o melhor destino Agora não vou mais mudar Minha procura por si só Já era o que eu queria achar Quando você chama meu nome Eu que também não sei aonde estou Pra mim que tudo era saudade Agora seja lá o que for Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostar a tua Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostar a tua E saiba que forte eu sei chegar Mesmo se eu perder o rumo E saiba que forte eu sei chegar Se for preciso eu somo Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostar a tua Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostar a tua Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostar a tua E encostar a tua Minha vida vai encostar a tua Minha vida vai encostar a tua Minha vida vai encostar a tua E vai Vocês que passem pra diversa passa Que passa dos projetos do futuro É duro tanto ter que caminhar E dar muito mais do que receber E ver que demonstrar sua coragem A margem do que passa parecer E ver que toda essa engrenagem Já sentia ferrugem lhe comer É, oh, oh, vida de gato Pouco bacato e fogo feliz É, oh, vida de gato Pouco bacato e fogo feliz Lá fora faz um tempo confortável A vigilância cuida do normal Os automóveis ouvem a notícia Os homens acoblinam no jornal E correm através da madrugada A única feliz que chegou Devoram-se na beira da estrada E passam a contar o que sobrou É, oh, vida de gato Pouco bacato e fogo feliz Tá com vocês É, oh, vida de gato E morrer O povo foge da ignorância Apesar de viver tão perto dela E sonham com os melhores tempos vivos Contemplam essa vida numa cena E esperam nova possibilidade De ver que esse mundo se acabar A marca de não é o dirigível Não vou ou nem se pode flutuar Não vou ou nem se pode flutuar Não vou ou nem se pode flutuar Vida de gato Pouco bacato e fogo feliz Eu quero ouvir vocês Pouco Vida de gato Pouco bacato Pouco 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 Oh, 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 oh É, boy Oh, 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 oh Ei, ei, é, boy Oh, 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 oh Oh, 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 oh Dias a mais Dias que não deixaremos para trás Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vivemos esperando o dia em que seremos melhores Melhores no amor, melhores na dor Melhores em tudo Vivemos esperando O dia em que seremos Para sempre Vivemos esperando Dias melhores Para sempre Dias melhores Para sempre Para sempre Porto Alegre Vivemos esperando Dias melhores Dias de paz Dias a mais Dias que não deixaremos Para trás Dias porra Vivemos esperando O dia em que seremos melhores 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 no amor Melhores na dor Melhores em tudo 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 Vivemos esperando O dia em que seremos Para sempre, irmãos Vivemos esperando As mãos pra cima, quem acredita na parada Dias melhores pra sempre Dias melhores pra sempre Dias melhores pra sempre Dias melhores pra sempre Pra sempre Sempre Dias melhores pra 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 sempre